E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, são notícias, estatísticas, dados de transferências, vídeos e também transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. OneFootball é um aplicativo 100% gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? O Cruzeiro ganhou sexta-feira, o fim de semana foi só alegria, a rodada acabou ajudando, mas amanhã já tem jogo de novo, tá? O Cruzeiro recebe o CSA, o jogo que vai ser lá no Independência às nove e meia da noite e é o primeiro de cinco confrontos diretos que a gente vai fazer contra times que também sonham com o acesso. Depois do CSA enfrentaremos Havaí, Ponte Preta, Cuiabá e Sampaio Corrêa. Todos estão na nossa frente, mas com uma diferença de no máximo sete pontos. Inclusive essa é a nossa distância hoje para o G4 que dá acesso para a Série A na próxima temporada. Com relação à zona de rebaixamento, o Cruzeiro aumentou a vantagem para nove pontos com todos os jogos já realizados na rodada 28. Esses próximos cinco confrontos diretos devem ser de fato decisivos aí para a nossa vida, né? Se a gente vai conseguir brigar realmente pelo acesso ou vai ficar ali no meio de tabela, porque hoje aquela questão do rebaixamento já está quase superada, né? A gente pode dizer que se o Cruzeiro ganhar mais sete pontos acabou qualquer risco, a gente aí com esses 38. E existe uma tendência a que sejam jogos bons, competitivos, até porque a responsabilidade ela é muito dividida. Para o Cruzeiro hoje empatar é quase a mesma coisa que perder, mas para boa parte desses times também. Por quê? São aí quase dez times praticamente brigando por apenas duas vagas para acesso, considerando que Chapecoense e o América já estão muito perto de conseguir. Inclusive saiu hoje uma notícia lá do Departamento de Matemática da UFMG, aquelas que fazem a aposta toda rodada, né? Que agora o Cruzeiro já tem mais de 10% de chance de subir para a primeira divisão. E antes dessa rodada a gente tinha menos de 1% de chance. É por isso que eu acho que esse tipo de análise ela é muito vazia, as coisas mudam demais de rodada para rodada e eu penso que o que importa realmente é que o Cruzeiro vença o próximo jogo. Quatro horas da tarde nessa segunda-feira, o treino marcado lá na Toca da Raposa, que vai concluir a preparação para o jogo contra o CSA. A gente tem pelo menos um desfalque confirmado, que é o volante Adriano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E quem vai ser o substituto? Está na dúvida aí entre o Jadson, né? Que cumpriu a suspensão. Então a gente pode ter uma dupla de Jadson como volante e tem uma outra alternativa que eu acho mais provável que é a entrada do Kaká. E essa é a maior tendência, porque o Kaká já jogou como volante na base e até entrou nessa posição no final do jogo contra o Vitória. Como o Ramon está jogando muito bem com o Manuel na dupla de Zaga, creio que o Filipão não vai mexer no setor. Inclusive o Filipão elogiou muito o Ramon após a última partida, não pelo gol da Vitória, mas por ele ter ótima colocação, tempo de bola, noção de cobertura e ser um jogador de futuro e muito boa qualidade. Elogios rasgados aí do treinador ao nosso zagueiro então. E eu vi algumas pessoas comentando um aspecto do Ramon que eu acho que é realmente elogiável. Quando foi anunciada a contratação dele lá no início do ano, ele estava envolvido naquele rolo com o empresário André Cury, né? Que o representa. O Cruzeiro falou que não ia ficar com o Ramon e tudo mais. Aí depois mudaram de ideia, baixaram a pedida. O Cruzeiro ficou com o Ramon por um ano. E ele teve um período longo no banco, algumas vezes não era nem relacionado, não ficou enchendo o saco, não ficou reclamando, ficou trabalhando e esperando uma oportunidade. Quando apareceu ele agarrou, virou titular do time e hoje é um jogador inquestionável. A gente pode dizer que é também uma das boas contratações da temporada, além do Cáceres e do Ayrton. O William Potker voltou a treinar com o grupo e deve ser opção para o jogo de amanhã. Ele se recuperou de lesão grau 2 no adutor da coxa esquerda, sofrida no jogo contra o América. E durante o período lesionado, ele inclusive cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. Foi uma das cenas mais engraçadas dessa série B, o Potker fingindo que estava super puto com a arbitragem quando tomou aquele cartão no banco no jogo contra o Brasil de Pelotas, né? O jogo que ele ficou no banco, única e exclusivamente para tomar o terceiro cartão e cumprir a suspensão enquanto estava machucado. Acho difícil que ele seja titular nesse jogo de amanhã, embora exista sim a possibilidade. Ele treinou no sábado, treinou no domingo, deve treinar normalmente hoje também, tá? A briga dele é com o Arthur Kaique principalmente ou com o Ayrton, né? Para ser um dos dois atacantes de lado. Eu acredito que nesse primeiro jogo, né? Como ele está voltando agora, vai começar no banco, tá? E Arthur Kaique e Ayrton devem ser os nossos pontas. E apesar de não ter feito muitos gols pelo Cruzeiro até agora, o Potker só marcou um gol em 5 partidas, eu acho que ele está tendo um desempenho razoável sim. Ele hoje mereceria ser titular ao lado do Ayrton. Eu botaria o Arthur Kaique no banco, mas entendo se ele ficar no banco nesse jogo, até porque está voltando desse período lesionado, tá? Mas nessas 5 partidas foi só um gol, mas teve uma assistência contra o Confiança, ele sofre o pênalti também contra o América, então eu acho que é um jogador que vai nos ajudar sim. Quem também voltou a treinar com o grupo no fim de semana foi o atacante Stênio. Ele não joga desde agosto, quando sofreu uma lesão no ombro, precisou passar por cirurgia e agora está plenamente recuperado. Acredito que o Stênio não vai ser nem relacionado nesse jogo, tá? Porque ele precisa se recuperar, se condicionar fisicamente melhor. Tem meses aí que o cara não joga, que nem treinava com o grupo, né? Então acho que ainda precisa ter um pouco de calma nesse processo, mas já está liberado aí do departamento médico, isso é uma ótima notícia. E nesse momento a concorrência aí para jogar como atacante pelos lados do campo, ela está grande, né? Porque além do Potker, do Arthur Kaique e do Ayrton que eu já citei, tem também o Ellington que está na frente do Stênio, mas eu acho que aí é o momento que é bom o Stênio voltar logo, para que o Filipão, a comissão técnica, observem ele jogando, conheçam um pouco melhor esse atleta, porque em fevereiro tem campeonato mineiro por aí. Acho que o Stênio dificilmente vai ser aproveitado nessa reta final de Série B, mas na próxima temporada ele pode sim receber oportunidades, até porque o contrato do Arthur Kaique vai acabar agora em janeiro, ele não vai ficar na próxima temporada, né? Então o Stênio pode ocupar essa lacuna aí como um atacante de lado. Até porque o Stênio só vai fazer 18 anos em abril do ano que vem, caras. Então eu acho que às vezes a galera pesa um pouco nas críticas, é um jogador que tem sim potencial e tem muito futuro, mas vamos com calma, né? E campeonato mineiro é o momento ideal para você lançar esse tipo de jogador. Resumindo então, eu acredito que para amanhã o Potker fica no banco, o Stênio não vai ser nem relacionado, e acho que o Kaká vai ocupar a vaga do Adriano como volante. Aí a única dúvida é se o Ramon joga como volante e o Kaká na zaga, ou o contrário. Mas eu apostaria que o Kaká vai ser o volante e o Ramon na zaga com o Manuel. Enfim, esses detalhes a gente aborda mais no vídeo de amanhã, que vai ser justamente esse pré-jogo de Cruzeiro e CSA. Quem também deve começar no banco amanhã é o Meia, o Giovanni Picolomo, né? Que estreou muito bem contra o Vitória, foi elogiado pelo Filipão e tudo mais. Ele deu entrevista coletiva lá no Toca da Raposa, e tirando ali as respostas protocolares de jogador, né? Essas que a gente já está acostumado, ele explicou a questão do peso. A impressão que a gente tem é que ele, de fato, ainda está um pouco acima do peso, né? O bicho parece ser bem cheinho. Mas se ele está falando que ele agora está 100%, está no peso, está tudo bem, vamos embora. Até porque ele entrou muito bem no último jogo, e se ele jogar sempre naquele nível, ligado, competindo, correndo e tudo mais, ninguém está nem aí para ele parecer mais gordo do que o shape natural de um jogador. O importante é jogar bola. E se ele conseguir jogar sempre naquele nível, acho que não vai demorar muito para virar titular do time, porque hoje o Machado é o nosso meia-titular, mas ele ainda oscila bastante, né? Ele não consegue ser aquele jogador que botou ali a camisa e falou eu sou o dono da posição. Inclusive, acho que o Machado até jogará melhor como um segundo volante do que como um meio-armador. Mas está sendo aproveitado por ali, é um jogador que está nos ajudando, sem dúvida nenhuma, deu assistência no último jogo, mas a gente não pode esquecer também que a assistência do Machado, gol de cabeça do Ramon, com mais de 40 minutos no primeiro tempo, foi a nossa primeira finalização contra o Vitória. Então, definitivamente, a gente precisa melhorar essa criação de chances e tomara que o Giovanni seja o cara certo para isso. Nesse fim de semana, o segundo vice-presidente do Cruzeiro, Biagio Teodoro Peluso, faleceu devido a complicações da Covid-19. Ele tinha 71 anos e já havia participado da diretoria entre 2006 e 2011. O Cruzeiro declarou luto oficial por três dias. Eu evito falar sobre pessoas que não conheço, mas acho que nesse caso a gente tem que registrar a notícia pela natureza do cargo que ele ocupava, né? Era o segundo vice-presidente do Cruzeiro, Então, força para os familiares nesse momento difícil e a todos nós, né? A todos vocês aí que fica a lição. A pandemia ainda não acabou. Se cuidem da melhor forma possível. E para fechar em alto astral, uma notícia surpreendente. O sub-20 do Cruzeiro ganhou um jogo do Atlético Paranaense por 1x0 graças a um gol do Harenson, num contra-ataque já no fim da partida. Méritos para o goleiro Denevis, que fez boas defesas e deu assistência para o nosso gol. Foi realmente surpreendente a gente ganhar justamente do time que era o vice-líder do campeonato, que estava ganhando de todo mundo. O Cruzeiro jogando um futebol horroroso. Mais uma vez, o Cruzeiro não teve uma grande atuação, mas conseguiu segurar o empate até a parte final. E aí, meteram uma bola na área. O Denevis defendeu, já ligou rápido o contra-ataque. Ele tinha dado uma assistência muito parecida para o Caio Rosa. Foi, se eu não me engano, no primeiro jogo desse campeonato que o Caio mete um golaço. Ele lançou o Harenson ali, finalzinho de jogo, um contra-ataque. O Harenson passou do zagueiro, finalizou e meteu o nosso gol. E foi ótimo ter terminado essa sina, né? Foram 10 partidas sem vencer. Estava realmente péssimo. E o Cruzeiro, pelo menos, aumenta as chances de não terminar na lanterna, tá? Porque se a gente perdesse o jogo ontem, a gente teria ido para a lanterna do Brasileirão Sub-20. Já não temos chance de classificação mesmo. Mas foi ótimo livrar ainda esse peso, né? E pelo menos projetar alguma esperança de melhores resultados e melhor futebol na próxima temporada. Embora eu ainda ache que esse diretor da base e esse treinador são indefensáveis e não deveriam mais estar nos carros, tá? Mas ainda assim, domingo que vem a gente termina a temporada do Sub-20, clássico Cruzeiro e Atlético, lá no Sesc Venda Nova. E encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho